Bom dia. Eita, que é isso aí? É um recado do coelho? Giovanna, passei por aqui e te encontrei dormindo. É muito bom saber que você está se esforçando para se comportar. Você é uma menina muito linda e gentil. E por isso trouxe algumas surpresas. O melhor estará no final. E a primeira está debaixo da sua cama. Vai lá ver debaixo da cama. Vai ter que ter o quarto. Ela entrou aí. Tem outro recadinho? Tem outra pista? Vamos ver. Doce e chocolate prometo encontrar, mas só para quem os dentes escovar. Onde você escova o dente? Aqui. Tem mais recado e mais ovo? Dá o recado para o papai. Com fome agora estou. O café da manhã você já tomou? Onde você tomou o café da manhã? Qual que é o seu lugar? Aqui. Eita. Eita. Olha aqui. Achei. Outra pista? Está ansiosa para saber meus segredos? Sim. Me mostre onde guardo seus brinquedos. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Olha aí, onde que estão seus brinquedos? Tem mais? Eu vou colocar na mesa. Espera que a gente tem que ler o próximo recado. Calma. Você tem que adivinhar. Me diz uma coisa. Você tem sofá? Tem. Mas a próxima pista está lá. Que rápida. A pista, a pista. A pista é a última. Está louco? Não está dando a mão. Que tanto. Está doido? Eu vou colocar o meu chocolate. A minha casa é uma toca. Quando chega a visita, você abre a... Abre a... Porta. Tá. Olha aqui, ó. Olha a pegadinha. A pegadinha. Calma. Não tem como trolar essa menina. Opa, louco. Esse dia é maior. Foi lá. Tem outra pista dentro da sacolinha? Caiu no chão. Aqui, ó. E essa pista? Calma, Fica. Calma. Hoje é um dia de muita diversão. Para a última pista, siga as pegadas do chão. Onde que você tinha visto? Ó. Ó. Até onde vai as pegadas? Até aqui. Ixi. Onde será que está? A última pista. Ai. Ai, ele devolveu. Alô. Vai, filho. Ó, Bia. Será? Será? Ah, que beleza. Você terminou, Bia? O coelho te devolveu. Mas qual que é o real motivo da Páscoa? O que que aconteceu? Jesus suicidou. É o final poll. Aqui, nós vamos fazer o tempo do chão. Vai, um pouco. Obrigado.